e Prefeita Cássio, Presidente Wenceslau e Presidente Epitácio. Então, com a licença delas e de todos os prefeitos, dizer ao nosso querido amigo, homem de atitude, corajoso, técnico, trabalhador, Coronel Cássio, muito, mas muito obrigado por o Presidente Prudente ser essa referência dessas fronteiras e nós confiamos plenamente. Presidente Prudente é uma grande escola da nossa Polícia Militar. Nós temos orgulho disso. Mais que isso, Presidente Prudente é a décima região administrativa, é a região mais segura do Estado de São Paulo. Pela nossa digna Polícia Militar, pela nossa digna Polícia Civil com a sua inteligência e, com a licença do Coronel Cássio, abraçar o doutor Valmir Girardi, da nossa digna Polícia Civil. Esse congraçamento, essa união, com certeza, é a solução. Sejam bem-vindos a São Paulo, nosso querido Estado do Paraná, nosso querido Mato Grosso, Santa Catarina e também o Rio Grande. Vocês chegaram aonde começa o Estado de São Paulo. Aqui não é o término. A fronteira é o início. E é por isso que essa Polícia, integrada com todas, vai agir. E nós temos muito mais orgulho disso. A frase sensação de segurança é muito mais do que isso no dia de hoje. É a verdadeira segurança. E nós agradecemos a sociedade de uma forma geral. O primeiro pedido é a proteção aos familiares dos nossos dignos policiais. Gente comum, gente trabalhadora, operários para combater o crime. Sim, eles são seres humanos. E extrapolam, acima de tudo, entregando a própria vida. E isso não é pouco. Isso é muito. Então, respeito às dignas polícias, principalmente desses cinco Estados. Não posso deixar de citar o nosso Judiciário, digno juiz Ola. Temos orgulho de ti. Ao mesmo tempo do nosso Judiciário, nosso Ministério Público, com a grande representatividade de um homem muito, mas muito especial, ao combate do crime, não só em São Paulo, mas em todo o país. Doutor Lincoln, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Nós temos muito orgulho de ti. Morar aqui é ter essas referências, mas é muito mais do que isso nessa capital regional. Então, sejam todos bem-vindos. Encerrando, Coronel Castro, com a tua permissão, dá um abraço do Coronel Cortes. E um abraço mais especial no comandante de Saró. Voltou para a casa dele. Está de volta. Para trabalhar mais ainda. E por onde passou, deixou a sua marca de segurança. Que Deus te proteja. Temos muito orgulho de tê-lo aqui, bem perto da gente. Deus abençoe todas essas forças, toda essa segurança. Deus abençoe a todos os policiais. Vamos em frente. O trabalho tudo vence ao que diz a bandeira de Prudentes. Mas mais do que isso, Deus é bom. Um grande abraço, bom trabalho. E eu tenho certeza que outra vez seremos notícia em todo o país de fronteiras realmente protegidas e liberadas para quem é do bem. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade.